Primeira Maratona Honda Forte Norte Primeira Maratona de vendas inacreditável Oportunidades para você que esperou o ano inteiro Sua hora chegou Vamos para ela? Olha aqui, Honda CR-V Essa é a versão topo, aquela, completona EXL E essa aqui, completa mais teto É uma 2015 espetacular O SUV dos SUVs Perfeito para a sua família E eu tenho certeza que este final de semana Você não vai perder a sua oportunidade Olha só, vamos lá Bancos em couro, boa empunhadura, teto solar Lindo, lindo, lindo Tela multifuncional de 7 polegadas Maravilhosa E a empunhadura, piloto automático, completa Essa aqui, olha a oportunidade Imperdível Olha isso, gente, eu estou até conferindo 99,516 por apenas 87,900 Nesse sábado e domingo eu te espero aqui Honda Forte Norte, vem Alex Ret staat E aí Veja